Quero fazer uma saudação especial ao ministro Carlos Alberto França, satisfação vê-lo participar desse momento junto conosco. Tenho muitas perguntas, senhor presidente, e como o meu tempo é escasso, vou pular os preâmbulos delas, uma vez que o ministro conhece também o contexto, nossos colegas, e vou direto realmente aos questionamentos. Relação Brasil-China, senhor ministro, há uma grande preocupação internacional em relação ao 5G e a Huawei, e alguns países como Austrália, Reino Unido, Japão, Estados Unidos e França excluíram a empresa chinesa do fornecimento de equipamentos e software. A pergunta objetiva é, há providências que o governo pretende tomar, caso seja aberta essa possibilidade no nosso país, diferentemente do que acontece em outros países, para prevenir a possibilidade de materialização das hipóteses de vazamento de dados? Uma segunda pergunta, senhor ministro, sobre as relações Brasil-Mercosul. Houve uma reunião sem avanços, na segunda-feira, dia 26 de 4, 26 de abril, portanto, sobre a redução de 20% da tarifa externa comum. A pergunta objetiva é, como fazer para que, com essa situação que nós estamos vivendo, com o bloqueio da Argentina, nós possamos continuar com negociações que permitam o Brasil ter uma relação comercial mais livre com os demais países da América do Sul? Da mesma forma, em relação à União Europeia, foi muito celebrado o acordo comercial, o Tratado de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia, mas é pública a rejeição de parte dos países da União Europeia, mais especificamente a França, em relação ao Tratado de Livre Comércio. Portanto, há uma estratégia do governo brasileiro para convencer o governo francês e parlamentares franceses da importância desse acordo de livre comércio, e que estratégia seria essa? E como, eventualmente, nós, deputados, poderíamos ajudar na diplomacia parlamentar, que muitas vezes é tão pouco utilizada e poderia ser mais apropriada para esses momentos? E, por fim, em relação à Venezuela, senhor ministro. Há uma situação muito triste naquele país, nós não temos mais embaixador na Venezuela, como nós fazemos, como brasileiros, para acompanhar de perto a situação crítica de lá, sem dispormos de um embaixador, mas sabendo, só para concluir, senhor presidente, que o meu tempo aqui vai esgotar... Ah, tá. Eu pensei que ia cortar o microfone. Como nós fazemos, senhor ministro, para acompanhar essa dramática situação na Venezuela, que agora amplia, inclusive, os conflitos na fronteira com a Colômbia, como brasileiros, uma vez que não temos embaixador, e como fazer para que essa situação possa se reverter no médio prazo? Obrigado, senhor presidente. Deputado Marcelo Van Hatten me pergunta muito sobre a questão de Brasil-China, o 5G Huawei, o Almirante Rocha, justamente, e também o ministro Fábio Faria, fizeram uma visagem a vários países ali da Europa, estiveram na Finlândia, estiveram na Suécia, estiveram no Japão, estiveram na China, estiveram com o CEO e fundador da Huawei, analisaram os aspectos e implicações dessas tecnologias todas, tinha uma visita prevista à Coreia, que não pôde acontecer, por uma questão sanitária, e a ideia é que todos possam participar. Eu acho que esse é o entendimento da ampla competição, para que o brasileiro possa ter o melhor serviço, da melhor tecnologia, ao menor preço possível, e há uma questão clara, uma questão de sigilo. Diferente do Reino Unido e da Austrália, nós não temos uma política digital que impeça a participação dessas empresas. Agora, eu entendo, pelo pouco que vi, pelas manifestações públicas, porque esse assunto é um assunto que está na esfera do ministro Fábio Faria, que há, na verdade, a ideia de criar uma rede segura, uma rede governamental, onde haverá critérios mais estritos para garantir justamente a confiabilidade. Uma rede ampla, uma rede geral, enfim, onde o critério do preço, eu entendo que ele será determinante. A reunião, deputado Van Hatten, do Mercosul, no dia 26 de abril, penso eu, ela não ocorreu sem avanços. É sempre muito frutífero o diálogo. Tenho muito boa coordenação com o chanceler Felipe Solá, da Argentina. Há uma diferença de posição, sim. As posições estão, nesse momento, bastante díspas. A Argentina advoga algo, Brasil e o Uruguai advogam algo que é quase oposto, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a um consenso. O chanceler Solá convocou uma reunião de chanceleres agora para o mês de maio e iremos lá presencialmente a Buenos Aires e tenho certeza que nós vamos avançar. O compromisso do Brasil é com um avanço. Nós temos que avançar na flexibilização e temos que avançar também na questão da redução da tarifa externa comum. Eu acho que isso é fundamental para que nós possamos ter um bloco, hoje, condizente com o que é a necessidade brasileira. O presidente, o ministro Guedes, dizia, quando começou o Mercosul, ele era responsável por 8% das trocas comerciais do Brasil. Chegou a 20% e, a partir do ano 2000, começou a declinar. Hoje, são 7% das trocas comerciais. É muito pouco. Nós precisamos abrir o bloco e precisamos pensar e repensar o assunto da TEC. Na Venezuela, nós estamos acompanhando, junto ao Grupo de Lima, em contato meu recente com o chanceler Alain Wagner, do Peru, já marcamos uma reunião para os próximos dias, e o Brasil aceitou o convite do Canadá, que coordena o grupo de países doadores à Venezuela. E, ainda que nós não sejamos propriamente doadores à Venezuela, cientes da imensa cooperação que o Brasil tem realizado aos refugiados venezuelanos na operação ocolhida, fomos convidados e iremos participar desse fórum, deputado Manhattan. Estamos atentos a essa questão do restabelecimento da democracia naquele país importante e vizinho. Legenda Adriana Zanotto